A VIVÊNCIA CORRETA A VIVÊNCIA CORRETA A IRIÊS SELACIA Verdadeira fé em dia Observar, meditar Nas palavras dos profetas Reeducar, conscientizar Uma vida limpa e integrada Real vida, real amor Real vida, real amor Real vida, real amor Real vida, real amor A IRIÊS SELACIA A VIVÊNCIA CORRETA A IRIÊS SELACIA Verdadeira fé em dia A IRIÊS SELACIA A VIVÊNCIA CORRETA A IRIÊS SELACIA Verdadeira fé em dia Minha boca irá proclamar Louvores enquanto eu viver Em todas as canções anunciar O poder da tua salvação Minha boca irá proclamar Louvores enquanto eu viver Em todas as canções anunciar Teu poder Uns confiam em carros Outros em cavalos Nos gloriamos no nome de Jair Roche e Fontanesa Espiritual defesa Nosso Deus é real Uns confiam em carros Outros em cavalos Nos gloriamos no nome de Jair Roche e Fontanesa Espiritual defesa Nosso Deus é real Quem mediu os céus Com a palma de suas mãos E estabeleceu os céus Terrimal Quem mediu os céus Com a palma de suas mãos E estabeleceu os céus Terrimal Abriu o mar vermelho Pro seu povo passar Fez milagres Andou sobre o mar Um, dia, um, dia E şimdi Uratiz Potem E